O que eu quero dizer pra vocês é assim, primeiramente, confiem nos sonhos, corram atrás, que isso é uma coisa que ninguém tira o sonho da gente. Sonho. Por definição, pensamentos e desejos que, quando misturados, nos levam para um futuro incerto e sem data para acontecer. Mas olha, pode acreditar, os do Júnior já tem data e local para se tornar em realidade. E pensar que daqui a nove dias eu vou estar realizando o sonho maior, que era poder ir representar o Brasil e a UFCM e poder conhecer os países da Europa, estar disputando com, talvez, os futuros melhores atletas do mundo. Dá aquele nervosismo, mas a certeza de que a entrega vai ser 100% estar em dia também. O nervosismo é totalmente justificável. O atleta é o único do sul do país convocado para participar do Mundial de Orientação. Uma convocação pra lá de significativa e longe, do outro lado do Atlântico, em Bansko, na Bulgária. A orientação chegou na minha vida em 2018, basicamente. Quando eu fui conhecer o esporte em Salto do Jacuí, com uma professora nossa que fez um contato com a escola de lá. E eles tinham porque tinha modalidade no Jérgios e estava começando, assim, e os melhores atletas da região eram de lá. Então a professora foi levar a gente direto no ponto forte. E aí a gente chegou lá e tinha uns atletas que estavam se preparando para ir para o Mundial na Dinamarca. E aquilo me deu o start de, tipo, é isso que eu quero pra mim, sabe? Aquilo que começou como um sonho, agora é um objetivo para o aluno de geoprocessamento do Colégio Politécnico. E aí eu voltei de lá, de Salto do Jacuí e fiquei com isso na cabeça. A gente foi com uma turma de 30 atletas e desses 30 atletas restaram 5, assim, que gostaram mesmo do esporte. Mas aí desses 5 foi passando o tempo e ficou só eu. No final de 2019 eu parei com a competição porque entrei na universidade, fui para Cachoeira do Sul. E aí eu voltei só em 2022. Aí, como eu já conheci um pouquinho, eu voltei mais focado, assim, para o Campeonato Brasileiro Estudantil Universitário. Júnior coleciona prêmios regionais e participação em competições internacionais. Mas olha, pisar na Europa pela primeira vez... Em 2022 eu participei do Sul Americano, que foi no Paraguai. Mas, tipo, a gente considera o Paraguai uma casa também aqui, né? Que é pertinho. Mas, primeira vez na Europa, primeira vez fazendo passaporte, primeira vez... É um processo, imagina. Nossa, para mim está sendo uma realização, eu digo assim. E saber que isso, com isso eu posso motivar muita gente a querer buscar e alcançar metas é a mais... Eu digo que é esse o meu prêmio, sabe? Um esforço reconhecido até pelos adversários que, a essa altura, se tornaram colegas. Já se criou essa relação entre outros competidores e tu? Já existe essa amizade? Exatamente. Uma coisa que eu acho legal. A gente tem o atual campeão mundial universitário, o Fabian Abersoft, que ele é da Suíça. E quando ele foi campeão mundial, ele teve uma história muito parecida com a minha. Que foi a questão que ele se machucou, ele teve uma fratura no tornozelo. E ele lutou, tipo, nos últimos meses ali para se preparar e foi campeão mundial. Ele se mostrou uma pessoa super gente boa, ele estava esperando lá no mundial. Ele se separou até uma camisa da Suíça para mim e disse, não, mano, eu vejo o teu esforço e vou levar esse presente para ti. Eu estou levando uma do Brasil para ele também. Então, essas relações que a UFC está me proporcionando a ter, não tem palavras para dizer. Preparação, bússola e mapa na mão. Tudo pronto para a primeira competição, dia 31 de julho. Eu me preparei para isso, estou bem condicionado, estou confiante que vou conseguir fazer um tempo bom. Não sei se eu poderia dizer que eu vou ganhar uma medalha ali, mas que eu quero chegar entre os melhores, eu quero. O objetivo, é claro, que é o pódio. E o incentivo do Júnior já é estar entre os melhores do mundo. Confio nos sonhos, corro atrás, que isso é uma coisa que ninguém tira o sonho da gente. E pode ficar na torcida que, no que depender de mim, eu vou trazer a medalha se depender de mim, né? Mas, não sei, mas o objetivo é esse. No mais, é agradecer a todo mundo que está acompanhando essa história. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.